e meus amigos meus amigos olha isso ai meu deus do céu tô até vendo como é que vai ser isso aqui eu tô até vendo como vai ser isso aqui não vou começar aqui luffy run valeu por mandar o seu game aí que você fez se ver outro manda para mim olá olá sem acento aqui quem fala eu o silvio o s em acentos também faltando acento aí mentira sou sou você também tá faltando acento no só o narrador você está no ano 2000 e 24 dois anos após a tragédia em suor de artes online seja bem vindo tá faltando um monte de acento aqui mas tudo bem você chama eu me chamo xabral tá tudo bem nossa nossa finalmente estou neste estou tá mas tudo bem neste game incrível depois de tanto tanto com m jogar mario vou achar algum amigo pois sou noob e preciso com s que alguém sem acento e proteja aquela guria ali parece com um s só ser forte ela está vindo na minha direção sem acento olá sem acento vamos lá xabral que nome bosta olha agora que eu vi agora que eu vi assuna oi assuna tudo bem que você você gosta de assunar interessa só espera um pouco aí deixou 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 dá uma salvada aqui né aí pronto é não interessa sua vadia poderia me ajudar acho não tem necessidade botar o ele tá não interessa vadia olha só que engraçado conhece é engraçado conhece seria uma pena eu acidentalmente tropeçasse com s com um s né e essa espada entrando em um lugar específico e nunca mais saísse não se preocupe você vai dar respawn aqui de novo a lembrei aqui a morte é definitiva você foi esse paquido está aqui não é palavra na praça com s seu órgão sem acento foram vendidos na depewrap na ruim com n morte na praça com um s de novo como a espada não como que consegue saber não sabe saber mas consegue saber botar acento no anos que é uma palavra que ninguém usa mas não sabe falar escrever praça né voltar com o né voltar com o o show é loa de aqui mas como você fez isso não sumiu fundo você está usando hack nesse negócio poderia me ajudar claro se você me desculpar por zoar o seu nome claro eu não ligo a surna acabou de apresentar o gami acaba que tem mais alguma dúvida não obrigado você tem namorado é porque senão vou perder a mina é tenho que merda eu falo tem chama kirito quem que é kirito falando nele olha ele naquele viado maldito eu vou matar aquele viado também concordo com você ele é viado tá me traindo com o que nem ele tá traindo com o homem muita verdade pro meu gosto lá vem ele se acento fala aí cabeça de ir pronto para morrer eu vou separar ou vai querer treta comigo a chabral é melhor você agradecer com s a suna depois venha logo a eu sou no você minha não sou não seu baitola você bota chifre em mim com n eu não quero mais você quero ficar com xabral baitola não e xabral você ficar com ela será perseguido por mim com n de novo será que acento é sempre que estiver no game já 60 que assim com um s não tenho medo de você seu baitola por se ficar com a suna vou arrumar arrumar com um r outra no cabaré acabar esse acento obrigado xabral por me defender não foi nada é quer namorar comigo claro eu te amo eu também te amo né você quer encerrar e encerrar o game nossa lepo lepo com a suna certo mas é minha primeira vez vez nossa é vez não vejo então sem acento não exagere não vou nem falar do que tá escrito aqui errado tá bom não vai não vou ó eu vou ignorar os erros de português tá agora nesse exato momento tá pronto ignorei tá vamos lá em casa esse é o meu quarto aqui dentro do game então vamos lá certo jeito certo e aí e aí e aí e aí olha que beleza cara cara mais forte então com tudo é que delícia cara não vê como não ficar parada aqui de mirar eu falo assim meu canal ou é meu O pinto tá censurado aqui, senão eu teria que censurar, mas tudo bem. Ó, que delícia. Ó, peitinho. Ai, tamanho desse peitinho, pequenininho, meio pequeno. Ó, pequenininho. Vocês foram muito felizes essa noite. A Suna acordou feliz. Ah, cara de felicidade da Suna. Cara de a Suna que até em final melhor, você conquistou a Suna. E fez um lepo-lepo delícia. Então, meus amigos, se você gostou, deixe seu like favorito. Porque isso vai ajudar muito na divulgação do vídeo. Pera a música. So I never gonna dance again when I dance with you. Deixa o like, favorito, se inscreve. Obrigado por terem me visto e... Adeus com L. Tchau, 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 tchau.